Cerca de uma década após Elon Musk prometer pela primeira vez um veículo autônomo, enfim, o bilionário revelou o robotáxi da Tesla. O carro que é capaz de se dirigir sozinho deve chegar ao mercado em 2027. O evento de lançamento chamado WeRobot, nós robô em tradução livre, ocorreu na noite de quinta-feira nos estúdios da Warner Brothers, perto de Los Angeles. O CEO da Tesla garantiu que o bolido sem volante ou pedais custará menos de 167 mil reais, carregará sem fio com tecnologia indutiva e será entre 10 e 20 vezes mais seguro do que carros dirigidos por humanos. Musk é o homem mais rico do planeta e suas habilidades para gerar expectativas ajudaram a transformar a Tesla na maior fabricante mundial de veículos elétricos. No lançamento cinematográfico, ele enfatizou que o carro devia ser encarado como uma pequena sala de estar. Vocês podem fazer o que quiserem enquanto estão nesta salinha confortável e quando saírem terão chegado ao seu destino. Apesar da situação projetada, Musk deu poucos detalhes técnicos sobre o veículo, com portas que abrem para cima e lembram o DeLorean dos filmes de volta para o futuro. De acordo com o bilionário, a Tesla já tem 50 unidades e espera começar o próximo ano a direção totalmente autônoma e sem supervisão no Texas e na Califórnia com os modelos existentes, antes de passar a produção do que chamou de CyberTaxi. do que chamou de CyberTaxi. Do que chamou de CyberTaxi.